É de medo esse bicho aí Pô, pegadinha, pegadinha, pegadinha Salve rapaziada Como é que vocês estão mano? Começando mais um vídeo Galera já vai deixando o like que é pra fortalecer o canal E se inscreva no canal Que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo E muita gente aí assistindo não tá se inscrevendo Então já vai se inscrevendo E deixando o teu like Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Porque agora toda semana Vai ter vídeo nesse canal viu Também não se esquece de me seguir no Instagram Quem se está aparecendo aí Me siga lá no Instagram que eu tô sempre postando vídeo E fotos lá E postando histórias sobre o meu dia a dia Sem enrolação vamos pro vídeo Que hoje o vídeo é de desafio Que é o vídeo que vocês gostam né Pede pra alguém tirar alguma foto tua E faz uma pose bem feia Depois diz que o homem não soube tirar foto Que a foto tá muito feia Bom dia campeão Bom dia tudo bom Se eu posso tirar uma foto minha aqui Porque eu tô aqui faz tempo Tira do ângulo em pé que fica melhor Tira o que? Pra tu ficar em pé que fica melhor a foto É, tirou? Eu acho que tirou Deixa eu ver Tirou? Foto feia do Ficou muito feia essa foto Sabe tirar foto não é? Foi tu que fizesse a pose aí Pose de que? Fizesse uma pose aí Feiosa aí Diz que a foto ficou feia Pera aí Deixa eu botar a câmera aqui Pra tu Agora vai Quem tirou? Já teve duas Três com essa Deixa eu ver aqui Foto feia da Tá sendo um gay Oxi Sabe tirar foto não é pô? Mas não é eu que não sei tirar foto É tu Não, você tá tirando a foto de todo jeito Não, eu tô tirando a foto Você fez a foto e eu tirei a foto Agora aqui tá escuro Você tem que ir mais claro Se for pra tirar foto de todo jeito Tá assim Não, eu tirei três fotos Aí você mandou tirar foto Mas ficou feia a foto Mas como é que eu vou saber Se eu não entendo de foto? Não, mas ficou feia pô Mas eu não sei E por que você vai tirar a foto Se você não sabe? Mas você não pediu pra tirar Não, isso aí é negócio de caloteiro Que você tá fazendo Não, não, não É claro que é Olha, eu tô de óculos escuros Você precisa tirar a foto Aí eu enquadro Enquadra aí, bota a foto Sim, um enquadro Sim, um enquadro Deixa eu te mostrar Só que tá uma foto feia do caramba Se for pra tirar foto Não é maior tu nem tirar pô Só pra tirar foto acima É maior tu nem tirar pô Desculpa aí Tenta tirar outra aqui Só outra Não, não, vou tirar não Não, só essa Não, só essa rapaz Só essa O que pô? Tu além de fazer o negócio Pro cara quer fazer com mal gosto Não, não É nem um favor Sim Eu já fiz um favor Sim, mas ficou feia pô Pede pra outra pessoa tirar aí Mas ficou feia a foto que você tirou Não, mas eu não quero tirar Mas eu quero que você tire Mas eu não quero Mas eu quero Então esse negócio de caloteiro Você vai ficar com esse caloteirismo Então vai ficar Oi, você não me conhece Sim Você me pediu um favor E eu disse a você Que eu fiz sem nenhum problema E agora você tá dizendo Que eu tirei uma foto feia Eu vou tirar uma foto bonita Como você não sei tirar foto Eu tirei do jeito que eu sei tirar Então é melhor do que nem tirar pô Não, então Você se oferece a tirar foto Não, eu não me ofereci Você se ofereceu Eu passei aqui Você me tira a foto minha Pede informação Na hora da informação Tu corre como se estivesse fugindo de alguém Bom dia Bom dia O atendimento é nacional curso Não, é uma informação Onde é o sítio histórico Rapaz, o sítio histórico eu falei Ele sabe melhor que ele é taxista Mas pega essa avenida direto Pega aqui subindo e voltando Então é assim, está no canal Chega aí mulheres perguntando se ela quer comprar queijo Quando ela disser que não, você diz, tá, então vou procurar ler o tarro Olha o queijo, olha o queijo Você poderia estar matando, roubando e prostituindo, mas você quer comprar queijo? Não, obrigada Beleza, então vou procurar mais duas ratas por ali Obrigado, olha o queijo, olha o queijo Foi o que? Obrigado Olha o queijo, olha o queijo, papai O queijo, olha o queijo Olha o queijo Bom dia, boa tarde, tudo bom? Vocês estão felizes de comprar um queijinho? Não Olha o queijo, papai Qual foi? O que, mano? Foi a de meio desse bicho aí Pô, pegadinha, pegadinha, pô, pegadinha, pegadinha, pô Pegadinha, 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 mano Pegadinha, ela tá filmando ali, cara tá filmando ali, ó Espera que tá filmando ali, pô, dispense, pô Pegadinha, pô, cara, espera aí, pô Dispense, pô Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal E esse é o botão vermelho Tamo junto, falou, até a próxima